O preço de um livro é R$ 50. A editora lançou uma promoção vendendo com 20% de desconto. Ao fim da promoção, a editora reajustou o preço para 25% sobre o preço dele em promoção. Após esse reajuste, o preço do livro passou a ser em reais. Então vamos lá. R$ 50. Aí, no primeiro momento, ele deu um desconto. Desconto de 20%. Aí, pessoal, tem vários alunos que têm dificuldade de fazer continha com porcentagem, até essa porcentagem aí goiabada. Só que tem um método que a gente passa aqui no MPP, no nosso curso teórico, que é infalível. Quem tem 10 tem tudo. Está legal, pessoal? Então, você vai pensar sempre em 10%. Bom, 10% V1. O que significa V1, Marcão? Volta uma casa. Então, para você achar 10%, é só você voltar uma casa. Olha só. 50. O que você vai fazer? Você vai achar 10%. Então, 10% vale quanto? 5. Só que você não quer 10%. Você quer 20. Então, você quer uma coisa, o quê? Duas vezes, né? Duas vezes esse valor. Então, você vai pegar o 5 e vai multiplicar por quanto? Por 2. 5 vezes 2 vai dar quanto? 10. Então, 20% de 50 vale quanto? 10. Só que ele aumentou ou diminuiu? Diminuiu, porque foi um desconto. Então, de 50... Vou colocar aqui. Passou para quanto? Para 40. Show de bola? Mas aí, o que ele fez? Ele fez um reajuste de 25. Então, agora eu vou dar um aumento de 25% em cima de 40. Pessoal, o único... A única porcentagem que o tio Marcos não aconselha você fazer a regra dos 10% não é que não vai dar certo. Vai dar certo. É quando é 25. Porque tem uma maneira muito mais rápida. Sempre que for 25%, é só você pegar o valor e dividir por 4. Pessoal, sempre que for 25%, você vai dividir por 4. Tá legal? Ah, por quê, Marcão? Porque Deus quis, cara. Aceita esse Jesus, por favor. Para com isso. Tira os porquês da tua vida, cara. Vai ser feliz. Prova é tempo. É olhar e marcar. Viu 25%? O que você vai fazer? Vai dividir por 4. Olha lá. 40 dividido por 4 vai dar quanto? 10. Só que agora é um reajuste. Então, 40 mais 10 vai dar quanto? 50. Então, na verdade, o que aconteceu? Ele voltou o preço inicial. Então, gabarito, letra bravo. Letra B de bola. Beleza? Olha lá. 50. 50.